Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se convenciam que é feliz, só depois que eu sofrer Para se sentir que eu sofrer, com alguém que se deseja rever Saudade doce aí é ruim, eu tiro isso por mim, e fico doido a sofrer Aí quem me dera a voltar, nos braços do meu chão, saudade assim vai doer A nossa vida é igual, mas ninguém pode dizer que me pediu de assolar Santander doce eu refletiria cantar, santander doce eu refletiria cantar Laiá, 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 laiá Com 102 anos, Luiz Gonzaga, Paula, Ceará. Alcordas, Gonzaga e Afins. Parabéns, senhor Luiz. A gente te ama. Te amamos, Luiz Gonzaga. A gente te ama. A gente te ama.